olá pessoal vamos continuar a trabalhar com planilhas google na anterior nós fizemos esse gráfico aqui um gráfico de pizza onde eu criei uma uma rosca nem uma circunferência que interna isso foi tudo configurado né que temos uma legenda tinha com título tudo certinho bom essas cores aqui de cada pedacinho desse da da rosca elas são configuráveis também eu posso por exemplo dois cliques aqui ó apareceu um pincel é uma posso escolher uma cor aqui vamos por preto tá troquei a cor pra preta por preta e ela atualizou aqui atualizou aqui também obviamente manteve o vínculo da legenda com a cor ok uma outra questão eu posso editar o título aqui também ó clico aqui tá posso colocar aqui janeiro 2015 posso também mudar a cor do título tamanho do título um tamanho maior certo posso colocar uma outra cor aqui qualquer colocar o negrito tirar e colocar o itálico enfim ok dou um enter né clico fora aqui tá tudo certo ok aqui também se eu clicar aqui ó também consigo mexer na na configuração aqui da legenda então tudo que eu fiz lá inicialmente eu posso ajustar aqui depois tá posso mudar aquela posição dela aqui ó tranquilamente posso mudar a fonte tamanho é na verdade a cor da fonte né o tamanho negrito enfim vou colocar aqui pra 12 com um pouquinho certo tudo bem ainda com o botão direito agora do mouse nós vamos acessar algumas opções também de configuração do gráfico que ó clico no gráfico o botão esquerdo depois clico com o botão direito tenho aqui a legenda também eu posso acessar por aqui a legenda o título ok posso alterar o gráfico posso voltar também para aquela tela de edição maior inicial aqui ó aquela tela que a gente começou a fazer logo que a gente acionou o gráfico é nessa tela aqui que editor de gráficos que o google nos remete ok também tem um posso fazer aquelas alterações aqui também conforme nós vimos na aula anterior certo tudo bem e se quisermos é alterar o gráfico nos pouco queira colocar é mudar esse gráfico agora para um gráfico de barras né contendo os três meses de forma que eu posso compará-los os valores desses três meses então é a primeira coisa que tem que fazer é fazer aqui na edição avançada aqui ó eu tenho que ir tipos de gráfico tem que mudar aqui ó esse essa essa informação aqui extremamente importante porque a informação dos limites que vão ser que vão para o gráfico os limites da planilha a região da planilha que vai para o gráfico vou clicar aqui ó vou marcar a região anteriormente tinha marcado só essa região aqui né para fazer o gráfico de pizza que depois virou uma rosca mas agora vou marcar toda essa região aqui a região mais ampla ok certo muito bem agora podemos ir escolher aqui um gráfico é de diferente trabalhar com gráfico do tipo de colunas tá pode ser de barras ou de colunas vamos trabalhar com o de colunas vai ok já mudou aqui certo clique em atualizar e o gráfico atualizado ficou legal agora tem aqui as despesas aqui ó no eixo x o valor de cada despesa no eixo y então através desse gráfico consigo visualizar já tem algumas informações né como por exemplo ampliar aqui mais um pouquinho para ele ficar mais interessante a leitura dele olha só consigo entender muito bem que a minha despesa no cartão de crédito ela tá caindo ela caiu de janeiro de 2015 até março de 2015 ela caiu algumas despesas que são é é tem um valor mesmo valor todo mês certo interessante aqui ó esses dois essas duas despesas estão aumentando no decorrer dos três meses ok plano de saúde e alimentação e assim consegue gerar uma série de interpretações bom quando eu falo de despesas fixas né na verdade é só a título de exemplo mas não quer dizer que a despesa tem o mesmo valor todo mês e sim é uma despesa que eu tenho durante um bom tempo tá durante pelo menos um ano então a despesa considero que eu vou ter todo mês ok então mas algumas configurações botão direito do mouse em cima do gráfico eu tenho uma opção chamada eixo ali eu posso colocar alguns títulos como o título do eixo horizontal posso colocar aqui é despesas o tipo de despesa né o que e eu posso também botão direito escolher eixo colocar um título no eixo vertical eu vou colocar aqui o valor da despesa certo tudo bem tudo tranquilo né então é isso aí gente dessa forma nós podemos configurar os gráficos uma é de uma maneira bem bem tranquila bem simples podemos também converter esse gráfico facilmente num gráfico tipo barra ok qual é a opção que você vai utilizar depende da forma que você quer visualizar tá tá no gráfico de barra eu tenho essa escrita completa mais interessante em relação às despesas tá aqui ó ficaram mais completinhas os nomes mais mas na forma mais sem um nome passar por cima do outro enfim ok então é isso gente muito obrigado e até a próxima aula ó ó ó ó ó ó Legenda por Sônia Ruberti